Tenho andado sem destino Sem carinho e sem amor E provado o gosto amargo O prato feito pela dor Você como vai? Você como vai? Você como vai? Tenho tido a companhia De alguns amigos e o meu cão Que inocente late forte Pra espantar a solidão Você como vai? Você como vai? Você como vai? Você como vive onde você está Quem te levou de mim? Quem tem você agora? E quem te telefona Pra te falar de amor Quem te levou embora? Você como vai? Você como vai? Você como vai? Hoje eu encontrei Seu nome no meu coração Por mais que eu tente esquecer Vive em meu peito essa paixão Você como vai? 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 Você como vive? Quem vive em meu lugar? Quem faz você sorrir? E por quem você chorar? E quem te enxuga as lágrimas Quem não te deixa só Quem te pergunta agora Você como vai? O tempo não passou pra nós Nada mudou Estou aqui Tudo é igual Você como vai? Eu vou vivendo Sendo a vida só O tempo passa O que fazer Não te esqueci Você como vai? O tempo não passou pra nós Nada mudou Tudo é igual Estou aqui Você como vai? Tudo é igual Tudo é igual Tudo é igual Tudo é igual Tudo é igual